Fala pessoal, hoje o primeiro vídeo da série de montagem do Extra 300, 42% da AeroWorks. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar, vou fazer a apresentação do kit pra vocês. Tudo que vem, tudo que eu recebi da AeroWorks. Então, vocês vão ver que o kit do ICPick Build, ele vem praticamente pronto e com várias facilidades pra gente. Então, vou abrir tudo que eu recebi e mostrar cada coisa, explicar e fazer alguns comentários sobre. Acompanha aí que tá bem bacana. Seguindo aqui com praticamente um unboxing do avião, tudo que eu recebi desse kit da AeroWorks. Agora eu já tô mostrando as baionetas do avião, são todas de carbono, elas são realmente leves. Eu já tive a oportunidade de pegar uma baioneta de alumínio de um avião desse tamanho e a diferença de peso é gigantesca. É muito pesado. Agora aqui no detalhe os profundores, é interessante que cada profundor vai apenas um servo. Tem que ser um servo de 333 onças, eu acho que dá um pouco mais de 20 quilos, no mínimo. E aqui no detalhe o col. O col é um acabamento maravilhoso, ele não tem nenhum parafuso aparente. Esses encaixes de madeira que a gente tava vendo aí, é o que faz o col sair só a parte de cima. E ele fica preso aqui apenas por esses parafusinhos. E é claro, todo o resto do col, ele vai ser parafusado dentro do avião. Então dá um acabamento fantástico. Aí estão as asas. São dois servos por asa também. Dois servos de aproximadamente 20 quilos. No mínimo, né? Pretendo colocar maior. E aqui o leme. O leme é a única parte que não vem colada no avião. Então a gente vai ter que colar o leme. Ele vem com as dobradiças soltas. Aqui eu tô mostrando, aqui na direita são os stand-offs. Que ele vem tanto com esse monte de arruela grossa para a gente montar o stand-off do tamanho que quiser. Quanto com esse de madeira. Que eu acredito que seja para o DA-170. Aqui alguns montantes para servo. Mesmo lendo o manual, eu ainda não entendi aonde vão esses montantes. Se é que é necessário, né? Talvez seja para alguma coisa a parte. Aqui é o acabamento do trem de pulso. O trem de pulso tá aqui no fundo, né? De carbono. É o que vai dar ali o acabamentinho. Essas placas aqui são muito interessantes. Elas são o gabarito para a gente fazer a furação do motor. Então, por exemplo, um DA-170 ou 150, que é esse gabarito que tá na minha mão. É só encaixar aqui, prender com fita. Fazer o furo com a furadeira. E prender o motor. Sem mistério, sem nada, já vem o gabarito pronto. Aqui são as cavernas para pipa. Caso deseje colocar pipa, é até minha intenção. Não sei se no primeiro momento. Colocar a pipa, então já vem todas as cavernas prontas. Eu achei fantástico a atenção da AeroWorks, que eles mandam, inclusive, essas fitas Hermann, um gasgagato. Cada um chama de um nome. Eles mandam, inclusive, isso para a gente prender tanque, receptor. Aqui é o... Para medir a incidência, o ângulo do leme, para a gente fazer o setup bacaninha. Esse aqui é o fundo do avião. Como a gente viu lá, o call não é todo cortado. Então vem com essa placa para a gente fazer os furos e colocar a saída de ar. Já vem uma no avião. A que está no avião é para ser usada com pipa. Caso vá usar o escapamento normal, vem essa placa aí. A gente pode fazer os cortes ali na entelagem. E vai ser por ali que vai sair o ar do motor. Agora eu estou mostrando aqui os horns que vêm. Eles são montados um pouquinho diferentes dos normais que a gente vê. AeroWorks, eu tenho 30 cilindradas exatamente igual. Então você vai montar dois. E aqui no meio vai entrar o ball link. Que é essa lincagem aqui do... Que está no saquinho. Ali é do leme. Esse aqui são dos outros comandos. Os parafusos para a gente prender os horns. Na superfície de comando. Aqui eles mandam inclusive uma cartulinha para a gente marcar o... Para cortar o colo ali no escapamento. Aqui são as espumas para a gente prender tanque de combustível, receptor. Então ele manda espuma e EVA. Aqui são algumas borrachinhas que eles mandam para a gente dar acabamento. Então por exemplo no respiro do avião ali onde sai a borrachinha. A gente põe essa... Onde sai a mangueirinha. A gente coloca essa borrachinha. Esse que eu estou mostrando agora. São os parafusos para prender a asa. E vão alguns grampos ali também. Não só parafuso como grampo. Eles mandam dois tanques. Um de um litro. Vem o tanque completinho. Inclusive eles mandam o fuel dot, o abastecedor. É um abastecedor bem simplesinho. Eu não devo usar ele não. Vou pegar algo melhor. E aí vem até nos tanques eles avisando que desde 2009 eles não mandam mais as mangueirinhas de combustível. Também já é demais né. Só faltava mandar os servos juntos. Então vem os dois tanques. Um para gasolina de um litro e meio e um para colocar fumaça de um litro. Eu vou montar só com gasolina. Aqui é a bequilha em carbono. Completinha também com todos os itens. Aqui são mais baulinks e coisas para comando. Aqui comando provavelmente do leme. Para prender com cabo de aço. Eles mandam inclusive a chavinha. Os bracinhos ali. Aqui já é o eixo da roda. A rodinha que está ali atrás. Aqui vem o eixo. Os stoppers que travam a rodinha para ela não sair. Vem a rodinha de espuma. A primeiro momento eu acho que eu vou montar com ela. Apesar de saber que ela não é muito boa. Porque ela é muito leve. Mas a rodinha de espuma acaba marcando com o peso do avião. Aqui são as polainas do avião. Ali embaixo já tinha até o manual que vem em CD. Isso é muito interessante. São umas tampas de acesso. Para a gente poder mexer. Então você dispara a fuso aí. No caso aqui de cima a gente monta a ignição. Monta tudo. E tampa. Sem precisar cortar. Então essas tampas de acesso. São muito bacanas. Agora aqui mostrando todo o interior do aero. Como que ele é. Totalmente cortado a laser. Vem com espaço para a gente colocar três servos. De 330 onças. Ou no mínimo tem que dar mil onças de força. Já vem com esses barbantes. Que é o caminho para as extensões passarem. Todo cortadinho. Olha só como é que é a estrutura do aero por dentro. Vocês viram que vem inclusive com as fitas para a gente prender aqui. Receptor. Tudo já vem com os velcros. E é isso aí pessoal. No próximo vídeo. Talvez a gente inicie a construção efetivamente. Até a próxima. Até mais. E é claro. Quem quiser acompanhar aí o vídeo. Se inscreve no canal. E é claro.